Música E não vai que se tabanhar, o nome é o mesmo insolente E se agora não conhecesse, não sabe te ver, o nome é tripe da nossa O big bar que foi que eu sempre quis, queria me fazer, queria me fazer E que tem bem só Andrézinho ao vivo Música Fotos de lembranças, sai da dança no céu Mesmo nesse quarto, só se posso alinhar E nas idade sem você, pensa em mim E quando me gravir, eu like se tabanhar, o nome é o mesmo insolente E serão no neceste, não sabe te ver O big bar que foi que eu sempre disse, me fazia gostar Eu preciso lá em ti, se tabanhar, o nome é o mesmo insolente E serão no neceste, não sabe te ver DJ Play songs DJ da mídia Música Música Música